Fala aí pessoal, então queria compartilhar algo com vocês, o seguinte cara Não é a primeira vez, né, violão O bredo, violão, aparelho, meus aparelhos multímetros Cara, compra a pilha nova, bota no aparelho, fica sem usar um tempo Ela simplesmente estoura, ela vaza E... brinquedos dos meus filhos, desculpa a barulheira aí Brinquedos dos meus filhos, e significa simplesmente o que às vezes? Perdeu o aparelho, eu tinha um minipa, é... 65, 15, um minipa de 300 a 400 reais Pô, meta em dia, né? Estourou a pilha e simplesmente eu perdi o aparelho Porque ele começou a corroer tudo, mesmo limpando aqui de novo No meu violão, também, no brinquedo do meu filho, também E Duracell, Duracell comprado em loja, aparentemente, pô, original, mercado Cara, é... alguém... pô, porque seria até o caso de processar, né? Mas não sei se teria como provar isso, aquilo, outro Se estava em mais condições de... enfim É, estou só compartilhando aí, porque às vezes a gente não se informa sobre as coisas E perde o aparelho e tem como recurso Né? Só um... enfim Para compartilhar aí com a galera